Quem vê o ousado desse jeito nem imagina como ele chegou aqui. A onça pintada teve as patas queimadas em um incêndio no Pantanal. Encaminhado pela Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso, o animal passou por um tratamento inédito em Silvestres, a ozonioterapia e a laser terapia. Ele chegou com queimaduras de segundo grau em todas as patas, nos meus locomotores, e assim, estava faltando pedaço de pele, pedaço de coxim, queimou, pisou em brasas, bastante estressado, com bastante dor. Então ele já veio para cá, a gente já montou um hospital aqui para eles, e desde que chegou começou a ser medicado. A cada 48 horas a gente fazia o curativo, quando a gente voltava para fazer, que a gente abria, já estava com menos edema, menos inflamação, não estava sangrando tanto. Ele não, mesmo anestesiado, às vezes ele tinha reflexo de puxar os dígitos, e aí a gente percebeu que isso foi ficando cada vez melhor. Foram 20 dias de curativos, agora o ousado está bem em observação e deve receber alta ainda este mês. Só aguarda um local apropriado para poder voltar ao ambiente natural, o que deve ser mesmo no Pantanal, onde ele já era um conhecido dos moradores da região. Ele ficou um período relativamente curto em cativeiro, então não vai ter que, ele não vai ser, não vai precisar ensinar nada para ele novamente, não esqueceu que ele é uma onça de vida livre, período é muito curto, como eu falei. Então vai ter que ser só encontrado um local que possa absorver ele de volta, que tenha caça, que tenha mato para ele ficar, e assim ele vai ser solto. E ousado por quê? Ele já veio para cá com esse nome? Ele já veio para cá com esse nome. Ele é ousado porque o pessoal que faz turismo de observação, que vai com os barcos, observando os animais, relatava que ele aparecia muito fácil, ele chegava muito perto, na beira do rio, ele era ousado. E aí batizaram ele com esse nome. Essa já é a segunda onça que chega no período de um mês. A primeira foi a manassi, resgatada também no Pantanal. A onça chegou a corumbar com queimaduras graves na barriga e nas quatro patas. Ela também passou por um tratamento inédito em onças. Células-troncos são aplicadas nas patas do animal há mais de um mês. Aos poucos ela está se recuperando. A manassi está muito bem, está recuperando muito bem, ela já chegou antes que o ousado. As feridas dela são bem mais graves do que a dele, são mais complicadas do que a dele. Mas assim, ela está respondendo muito bem ao tratamento, à medicação, está se alimentando muito bem, ganhou peso. Então o estado geral dela é muito legal. O ousado e a manassi foram trazidos para este criadouro científico em Corumbá de Goiás por ser referência no tratamento a animais silvestres. Já são 20 anos cuidando de onças trazidas de vários estados do Brasil. Hoje, 23 estão abrigadas no local, que oferece muita água, comida e vegetação. A gente trabalha há 20 anos com felinos. Ele foi fundado justamente pela necessidade de alguns animais que tinham sido resgatados e que estavam nos setas, que são centro de triagem, não terem destinação. Conforme foi chegando onça, a gente foi recebendo mais e mais onça. Então é um trabalho que não para, assim.